Eu sou Mariana Soares, coordenadora de atividades aqui do Espaço Sena, em Brasília, e também coordenadora de programação do Sena Contemporânea, que é um festival que acontece aqui em Brasília já há 17 anos, o Sena Contemporânea, Festival Internacional de Teatro de Brasília. O Espaço Sena é um espaço que está ativo já desde 2005, ele nasceu e é até hoje completamente independente, ou seja, a gente não tem um apoio fixo do espaço, a gente capta recursos e a gente gosta de ser assim, independente também, porque a gente faz aqui também o que a gente bem entender em termos de programação, de dinâmicas e etc. Ele nasceu, na verdade, vinculado ao festival, o festival já tem 17 anos, como eu falei, e o espaço, a ideia dele, quando ele nasceu, era ser um local permanente de atividades vinculadas ao festival. A gente entendia que havia uma necessidade tanto de trabalhar a formação de público quanto oficinas num espaço mais alargado no tempo, que não fosse só concentrado durante o festival. Desde 2012 a gente vem intensificando, retomando uma programação mais intensa, e aqui o que acontece no espaço basicamente é a programação o ano todo, teatro, dança, música, muitas oficinas a gente costuma fazer aqui, debates, encontros de articulação. A ideia do espaço é que ele seja um espaço para os artistas de Brasília e para os artistas nacionais ou internacionais que passem pela cidade. Então, baseado nisso, a gente busca alguns projetos, por exemplo, como a gente tem o Território de Riscos, que a gente propõe que dois artistas de áreas diferentes se encontrem e criem uma obra experimental e apresentem para o público, por exemplo. Então, a ideia dele é mais do que ser um espaço só de exibição, é ser um espaço de encontro artístico, tanto para o pessoal de Brasília quanto para quem vem de fora, nacionais, que venham e possam estabelecer esse vínculo com a cidade também.